Música 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 Vem, é claro que eu estou afim Fala teu culpa em mim Depois que eu te pegar você vai me pedir Vem, eu quero o que você quer Me diz então qual é Bora nessa... Uma organização, um sonho, não sei lá, ok, mas eu não estou passando um filme na minha cabeça. Muita luz para o filme. Vamos lá, galera. Tudo bom, começando. Vem, já vi que hoje tem, eu não sou de ninguém, depois que eu te pegar você vai me pedir. Vem, mostre o que você tem, você me quer também, para com essa má e me beija. Vem. Vem, é claro que eu tô afim, cola teu corpo em mim, depois que eu te pegar. Me diz, vem, eu quero o que você quer, me diz então qual é, bora nessa. O evento foi fantástico, todo mundo curtiu pra caramba. Eu espero agora que a partir desse show tudo dê certo, o caminho seja sempre pra cima. Eu tô muito feliz. A galera pode encontrar todo o meu trabalho no apolooficial.com na internet. As minhas redes sociais se encontram lá também, mas as músicas já estão disponíveis no Spotify e no iTunes pra você curtir lá. Vem, mostre o que você tem, você me quer também, para com essa má e me beija. Vem, vem. É muito importante no meu ouvido, eu queria agradecer a minha mãe. Vem, já vi que hoje tem, eu não sou de ninguém, depois que eu te pegar você vai me pedir. Vem. Vem. Vem.